Estão de volta para mais uma super aula, onde eu vou ensinar você memorizar para você passar no concurso público. Hoje, olha quem apareceu aqui para te dar aula, olha só quem apareceu aqui, o Super Mario. E toda vez que você lembrar agora do Mario, você vai lembrar das competências, na verdade você vai lembrar dos crimes de responsabilidade do Presidente da República. Olha só, todas as vezes que você olhar agora para o Super Mario, você vai lembrar dos crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelo Presidente da República. Mais um dia de macetes para vocês, senhores. Essa live aqui é um oferecimento da imersão do zero aprovação nos cargos jurídicos mais relevantes do Brasil, que vai começar dia 26, na segunda-feira. Serão três lives por dia. Uma live seis da manhã, uma live meio-dia e uma live às 19 horas. Live seis e meio-dia no meu Instagram e às 19 horas aqui, no meu canal do YouTube. Vou tomar meu cafezinho. A imersão começa dia 26. Travou um pouquinho, mas nós já estamos de volta. Então, essa live aqui é um oferecimento da imersão do zero a aprovação nos melhores cargos jurídicos do Brasil. Cara, se você um dia sonhou em ser cartorário, como eu sou, tabelião, registrador. Se um dia você sonhou em ser delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, se um dia você já sonhou em ser juiz federal, juiz estadual, se um dia você já sonhou em ser procurador da República ou promotor, se um dia você já sonhou em ser defensor público federal, defensor público estadual, procurador da AGU, advogado da União, procurador municipal, procurador estadual, você está no lugar certo. Participe da imersão do zero a aprovação nos melhores cargos jurídicos do Brasil. E saiba que você que está estudando para carreiras policiais, para tribunais, para carreiras fiscais, você é absolutamente convidado para participar da imersão do zero a aprovação, porque o CPM, no dia 5, vai abrir um curso especificamente para carreiras policiais, para além das carreiras policiais, também para tribunais, vai ser muito louco. Dia 2, vai ser o carreiras jurídicas e cartório, dia 5, esses cursos aí para tribunais e para carreiras policiais, carreiras administrativas. Então, gente, o Mário vai ajudar você. Fala para mim de onde você está assistindo e em qual cargo você vai passar. Fala para mim. Fala, ó, meu nome é tal, estou assistindo em tal lugar, porque eu já vou começar a aula, tá? Já vou começar a aula. O Mário vai te ajudar. O Mário vai te ajudar. O Mário vai te ajudar. Já pensou, rapaz? Super Mário aparecendo para te ajudar, passar em concurso? É exatamente o que vai acontecer agora. Se você já gostava do Mário, agora você vai gostar mais. Mário Bros. Estou assistindo de Aracazul, Sergipe. Vou fazer o concurso de cartório. O Alan está dizendo, professor, você é o cara. Muito obrigado, meu irmão. Eu sou o cara que pega a pessoa que está desligada da tomada e liga essa pessoa na tomada, porque o poder está em vocês. O poder está em mim. Só que esse poder muitas vezes encontra-se desativado, tipo um iPhone fora da tomada, sem bateria. Então, vem aqui, ó, ligo vocês na tomada, vocês descobrem o poder imenso que existe dentro de vocês e aí vocês, ó, pum, explodem. Quero passar no Depend e vou vendo vocês e seus vídeos. Já me motivou mais ainda rumo à aprovação. Tamo junto. Fabrício Machado está nos assistindo de BH e ele está dizendo que vai ser titular de cartório. Boa! Inclusive, moçada, ó, vocês que não estão assistindo ao vivo, porque vocês são fraquinhos, não conseguem acompanhar aqui no sábado ao vivo, vou deixar um link aqui para vocês fraquinhos participarem da imersão. Vai ter um link aqui para vocês se cadastrarem, tá? Na imersão do Zero Aprovação. Serão nove dias seguidos, tá? Para poder empurrar você para o seu supremo destino. Se você está assistindo de Brasília, irei passar no concurso de cartório. É isso aí, Francisco. Vamos para cima, meu irmão. E também deixando claro que você está belião, tá, professor? Show! Tamo junto, meu irmão. Do zero até a aprovação. Gente, nós já vamos começar aqui. Inclusive, eu vou ensinar uma técnica que muita gente não conhece. Então, eu quero pedir uma coisa para vocês. Menta a mão no botão do curtir e eu quero que você pegue o link desse vídeo. Cadê o pessoal da minha equipe que está assistindo aí? Eu quero que você pegue o link desse vídeo e eu quero que você compartilhe dentro dos seus grupos do WhatsApp. Eu quero que você pegue os seus grupos do WhatsApp e crie tipo um spam lá. Pum! Sai mandando em todos os grupos. Só que antes de você mandar, você escreve assim. Você escreve assim. Aula imperdível para você passar. Aula imperdível para você passar. O segredo foi revelado. Pronto. Você tem que colocar uma mensagem assim para chamar a atenção da galera. Ou então, você coloca assim. Sai o edital. Descubra tudo. Pronto. Você vai chamar a atenção também do pessoal da tua família que toda hora foi colocando aqueles links de desgraça lá no grupo. Ok? É hora de você se vingar. Você ligou? Cinco minutos de live aí. Vamos começar. Olha o Mário se preparando. O Mário vai te ajudar a estudar hoje. O Mário vai te ajudar a estudar hoje. Vai lá. Mete nos grupos aí. Mete nos grupos aí. Desliga a televisão aí embaixo para mim. Desliga a televisão aí embaixo para mim, gente. Pessoal colocou as moças aqui para minha filha, hein? Alô? Alô? Está ouvindo aí embaixo, tia? Desliga a televisão embaixo aí. Oi, Isabela. Vem cá no papai, vem. Vem cá no papai. Não, para pegar no café, não. Só para ver quem quer aparecer. Não, não é para comer isso. Não deixa ela comer, não. Tchucu, 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 tchucu. Vamos lá, então? Olho no lance. Então, vamos lá. Senhores, o negócio é o seguinte. Eu vou ensinar você agora memorizar o artigo... Minha filha está dando aqui o tom musical na live. Ó, eu vou ensinar você agora... Eu vou ensinar você agora memorizar o artigo 85 da Constituição Federal através do Super Mario. Eu vou ensinar, escuta. Eu vou ensinar você memorizar o artigo 85 da Constituição Federal através do Super Mario. através do Super Mario. Se ligou? Através do Super Mario. Vamos lá. O artigo 85 da Constituição Federal, só para você saber... O artigo 85 da Constituição Federal, só para você saber, ele diz o seguinte, ó. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. E especialmente contra. Vamos lá. Existência da União, número um. Número dois. Livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Número três. Exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Segurança interna do país. Segurança interna do país. Número cinco. Probidade na administração. Número seis. Lei orçamentária. E número sete. Cumprimento das leis e das decisões judiciais. O parágrafo único ainda diz que esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Então, fato é que é importante ler a lei do impeachment para nós falarmos mais detalhadamente sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República. Fato é que quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade é o Senado Federal após admissibilidade da Câmara dos Deputados. No caso de Dilma Rousseff, diga de passagem, nós tivemos uma movimentação na jurisprudência do STF no sentido de que eu preciso de autorização da Câmara e depois eu preciso de uma autorização do Senado Federal para que o presidente seja efetivamente levado a julgamento. Bom, o que acontece? Eu não vou entrar nesses detalhes aí agora, eu vou entrar no detalhe aqui do que você precisa memorizar. A Constituição está dizendo que são crimes de responsabilidade do presidente da República os atos que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra algumas coisas. Olha só, são crimes de responsabilidade. Eu vou pegar um cabo aqui, gente, só um minutinho. Vamos lá, estou de volta. Ana está falando de Niterói, Maria está dando boa noite aí? Olha aqui, eu comprei aqui, eu acho que vai... Eu vou pegar tudo. Bora lá. Então, voltando aqui, né? Depois desse verdadeiro fundo musical promovido aqui pela Isabela ao fundo. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou reiniciar aqui, né? Para recuperar a concentração. 5, 4, 3, 2, 1. Agora em alemão, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Auf geht's. Vamos lá. Senhores, nós vamos agora aprender quais são os crimes de responsabilidade estabelecidos no artigo 85 da Constituição Federal. Então, olha só, o artigo 85 fala assim, são crimes de responsabilidade, olha só, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República, os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Legal. Então, o que é crime de responsabilidade do Presidente? Um ato dele que atenta contra a Constituição e um ato dele que atenta especialmente contra. existência da União, livre exercício dos poderes, exercício dos direitos políticos e individuais sociais, contra a segurança interna do país, contra a probabilidade da administração, contra a lei orçamentária, contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Legal. Na prova, o tempo todo está caindo isso. Esse especialmente contra. Então, vou fazer você memorizar agora, através desse boneco do Mário aqui, esses sete, esses sete especialmente contra que estão previstos aqui no artigo 85 da Constituição Federal. E aí, quem topa memorizar agora, diga a eu. Fala assim, eu quero memorizar, vai. Fala assim, eu quero memorizar. Fala pra mim, vai. Eu quero memorizar. Porque assim, se você revisar três, quatro, cinco vezes, acredite, vão ser quinze, vinte minutos que vão valer por anos pra você. Quinze, vinte minutos que vão valer por anos pra você. Show de bola. Beleza. Olho no lance, moçada. Olha aqui, ó. Se liga. Então, vamos lá. Presta atenção que você vai memorizar. Senhores, ó, sete, sete incisos do artigo 85 memorizados em cerca de dez minutos. Primeiro, aqui, ó, no chapéu do Mário, aqui no chapéu do Mário, eu quero que você lembre da existência da união, ó, da existência da união. No chapéu do Mário, imagine que esse chapéu, ele está provocando a existência de uma união. Toda vez que o Mário coloca esse chapéu, esse fumo musical tá maravilhoso, fala a verdade, gente. Às vezes, isso não é extremamente empolgante. Se eu não fosse acostumado a estudar nesses ambientes mais barulhentos, não teria como. Então, olha só, olha só, não abra aí a Constituição Federal. Se você abrir a Constituição Federal agora, vai atrapalhar, ok? Nós estamos memorizando o artigo 85, mas não abra, perfeito? Depois, aí você pode fazer para você lembrar e conferir, perfeito? Se você abrir agora, você vai me atrapalhar. Então, olha só, aqui, ó, na cabeça do Super Mário, eu quero que você memorize existência da união. Aqui, ó, na cabeça do Super Mário, existência da união. Toda vez que você olhar para a cabeça do Mário, você vai lembrar que essa cabeça aqui, ó, vem no chapéu, está provocando uma união poderosa. existência da união. Está vendo aqui, ó, existe uma união. Ó, toda vez que você lembrar que existe uma união aqui, ó, na cabeça do Mário, você vai lembrar de existência da união. Presidente da República praticou um ato contra a existência da união, você está diante de um crime de responsabilidade, perfeito? Existência da união, aqui, ó, na cabeça do Super Mário. Existência da união, perfeito? Ok, fala aí, fala para a galera, fala assim, ó, já memorizei, fala aí, já memorizei, Paulo, já memorizei, fala aí. Ó, agora, nós vamos passar, senhores, para os olhos, vamos passar para os olhos do Mário, aqui, ó, nós vamos endereçar agora nos olhos do Mário, vamos endereçar agora nos olhos do Mário, perfeito? Perfect? Ó, perfeito? Nos olhos do Mário, você vai, agora, memorizar livre exercício dos poderes, livre exercício dos poderes e do MP, aqui, ó, os olhos, gente, imagine que o Mário, com esses olhos aqui, ó, ele está justamente observando a liberdade, então, livre exercício dos poderes e do MP, aqui, ó, livre exercício dos poderes e do MP, ó, ele está aqui, ó, com os olhos arregalados, só percebendo, a liberdade do legislativo, do judiciário, do MP, então, ó, livre exercício, livre exercício, de três, livre exercício do legislativo, do judiciário, do MP e dos poderes, ele está observando a liberdade de quatro pessoas, ó, com esses dois olhos, ele está observando a liberdade de quatro, que quatro, Paulo? Do legislativo, do judiciário, do MP e dos poderes constitucionais, então, aqui, ó, com esses olhos, ele está observando a liberdade, então, gente, aqui na cabeça é a existência da união, aqui, ó, livre exercício do legislativo, do executivo, do MP e dos poderes constitucionais, então, aqui, ó, com esses olhos, ele observa a liberdade de quatro, que quatro? Ó, que quatro, Paulo, fala pra mim, Paulo, quais são esses quatro? Legislativo, judiciário, MP e poderes constitucionais, então, ó, aqui com os olhos, ele está observando a liberdade de quatro, aqui a existência da união, se ligaram no movimento? Show demais, né? Gente, o que acontece? Ó, aí eu olho aqui pro nariz do Mario, aí eu olho pro nariz do Mario, gente, e aí, vendo o nariz desse tamanho, ó, aqui não parece que ele é mentiroso, né, mas se você olhar assim, ele parece, olha só, se liga, ele parece um mentiroso, um Pinóquio, e se você tá olhando pro nariz de Pinóquio, você vai lembrar de político, você vai lembrar de direitos políticos, individuais e sociais, principalmente, ó, direitos políticos, direitos políticos, individuais e sociais, é só pra você lembrar, ó, direitos, piso, direitos, pisos, como assim, Paulo, direitos, pisos, ó, direitos, ó, nariz grande é de político, né, então direitos políticos, individuais e sociais, políticos, individuais e sociais, P de políticos, I de individuais, e o só de sociais, direitos, ó, direitos, piso, políticos, individuais e sociais, se ligaram? Tá aqui, ó, políticos, individuais e sociais, pronto, olhou pro nariz, você lembra do direito, piso, políticos, individuais e sociais, legal, ó, sem olhar pro Mário, eu já sei que se eu lembrar da cabeça dele, eu vou lembrar da existência da união, se eu lembrar dos olhos, eu vou lembrar de quatro liberdades, com dois olhos, mas eles enxergam, esses dois olhos do mar enxergam quatro liberdades, liberdade do poder legislativo, do poder judiciário, do MP e dos poderes constitucionais, se ligou no movimento? Show de bola! Se eu lembrar do nariz, eu vou lembrar que ele tem um direito piso, direitos políticos, individuais e sociais, se ligou? Legal! só isso, Paulo, não, vamos lá, vamos avançar, agora vamos pro quarto, gente, vocês já perceberam que esse bigode do Mário, esse bigode do Mário aqui é pra passar segurança? segurança, esse bigode do Mário é pra passar segurança, não sei se vocês estavam sabendo, é só pra passar segurança, agora é segurança externa ou interna? gente, isso é pra passar segurança pra ele, não é nem pros outros, por isso que ele deixou o bigode, segurança interna, com esse bigode você vai lembrar de segurança interna do país, aqui ó, segurança interna do país, aqui no bigode, segurança interna do país, segurança interna do país, aqui ó, no bigode, beleza? aqui ó, quem já memorizou os quatro, fala assim, já memorizei os quatro, fala pra mim, só quem já memorizou os quatro, aqui o cara já vai memorizando na hora, tô nem te mostrando o Mário, e aí? tá com delay aqui, já memorizei os quatro, a Maristela, eu também, aqui ó, existência da União, liberdade dos poderes, legislativo, judiciário, MP e poderes constitucionais, no nariz eu vou lembrar dos políticos, né, direitos políticos, individuais, sociais, no bigode é passar segurança, segurança interna do país, você ligaram? legal, legal, já foram quatro, só faltam três, aí, vai ficar mais fácil agora, aqui nos braços, gente ó, nos braços, ó, agora eu vou passar por os punhos dele, aqui ó, é probidade na administração, nesses cinco dedos aqui ó, representa o inciso cinco, é probidade na administração, aqui ó, esses punhos cerrados aqui, é para mostrar que tem probidade na administração, ó, tá aqui ó, probidade na administração, tá aqui ó, probidade na administração, olha aí, você que achou que nunca memorizaria isso, probidade na administração, tem gente que vai descobrir que tem a memória boa e nem sabia com esse exercício aqui, probidade na administração, aqui ó, probidade, tá aqui ó, ó, imagina o Mário dando um murro em você assim ó, o murro da probidade, probidade, você falou que ele era um ímprobo, ele mostrou aqui ó, deu um murro na sua cara e provou que ele tem probidade, que ele tem probidade, ele é uma pessoa proba, olha aqui ó, probidade na administração, ele mostrou as mãos, perfeito, o 6 gente, o 6, vai colocar nas calças aqui ó, no macacão e nas calças, o 6, olha só, o 6, vou colocar no macacão e nas calças, que é onde ele vai esconder dinheiro, então é lei orçamentária, o 6 tá aqui ó, no macacão, lei orçamentária, o 6 tá aqui ó, na lei orçamentária, tá aqui ó, no macacão, lei orçamentária, tá aqui no macacão ó, lei orçamentária, tá aqui, lei orçamentária, quem tá chegando agora, o cara fica doido né, porque ele não entende como é que a gente tá memorizando tudo isso, mas a verdade é que tem gente que já memorizou aí ó, lei orçamentária, você ligou? Então ó, nota aí, o 6, aqui ó, é lei orçamentária, você ligou? Ó, aqui você vai enxergar a lei orçamentária, escondida dentro da cueca do Mário, perfeito? Lei orçamentária, então lembra que o, que o, que o Mário tá sempre com uma lei dentro da cueca, que é a lei orçamentária, você ligado? e aqui no 7, que é no sapato, e aqui no 7, que é no sapato, lembra que é, ele tá, pisando, no sapato ó, no cumprimento, das leis e decisões judiciais, aqui ó, cumprimento das leis e decisões judiciais, por isso que ele comprou esse sapato, só pra ele pisar em cima do, só pra ele pisar em cima, das leis e das decisões judiciais, então esse sapato aqui é o que? É pra cumprir as leis e as decisões judiciais, então, cumprimento das decisões e das leis judiciais, tá aqui ó, no sapato, pronto, com a ajuda do Super Mário, você acabou de memorizar o artigo que você nunca tinha memorizado na Constituição, só que é o seguinte, você memorizou em tempo recorde, você memorizou em tempo recorde, olha, eu vou falar todos agora e eu não tinha memorizado, na cabeça do Mário, existência da União, nos olhos, livre exercício do poder executivo, desculpa, do poder legislativo, do poder judiciário, do MP e dos poderes constitucionais, número 3, tá no nariz, direitos políticos, individuais e sociais, número 4, tá no bigode, segurança interna do país, número 5, tá no, nas mãos, que é probidade, na administração, número 6, tá no macacão, que é lei orçamentária, e número 7, e número 7, tá aqui ó, cumprimento das leis e decisões judiciais, tá aqui ó, com o sapato, e é o detalhe, eu faço é ao vivo, eu faço é ao vivo, sem caneta e sem papel, eu tenho certeza, que vários de vocês já memorizaram, eu digo vários, porque alguns entraram depois, então não deu nem tempo de memorizar, mas quem estava me assistindo aí, que já memorizou o 7, fala para mim, já memorizei o 7, fala aí, o delay cabuloso aqui, legal, estou vendo aqui, a galera já memorizou, ó, a Júcia Seara falou, já memorizei o 7, quem mais já memorizou o 7 aí, olha o delay desgraçado, já memorizei o 7, inciso do artigo 85, brincando aqui ó, com o Mário, brincando ó, olha o Nilson falando, já memorizei o 7 também, olha, gente, isso é loucura, isso aqui cara, é um negócio assim, absurdo, é um negócio mais surreal que existe, é um negócio surreal, surreal, é surreal, você fala sem ver, sem anotar, sem usar caneta, sem usar papel, é um negócio muito doido, quer ver ó, aqui gente ó, para quem chegou depois, aqui eu enderecei, existência da união, aqui no chapéu do Mário, esses dois olhos, é para você lembrar de livre exercício, livre exercício de quatro coisas, do legislativo, do legislativo, do judiciário, do NP, dos poderes funcionais, número 3, está aqui no nariz, político, nariz político, de político mentiroso, então direitos políticos, individuais, sociais, o bigode, é para dar segurança, então eu falei, segurança interna do país, olha que louco, segurança interna do país, aqui ó, nas mãos, eu quero mostrar que está de mãos limpas, então, é probidade na administração, por isso que é nas mãos, para mostrar que está de mãos limpas, aqui ó, ele está escondendo dinheiro dentro da cueca, então é lei orçamentária, e aqui ó, ele vai usar o sapato para cumprir, para cumprir leis e decisões judiciais, pronto, essa é a tônica, dos crimes de responsabilidade, artigo 85, artigo 85, da Constituição Federal, aí estão os sete incisos, aí estão os sete incisos, ó, eu vou te falar uma coisa, esse negócio, cai quase todo final de semana, e quase todo final de semana, as pessoas erram, quase todo final de semana, as pessoas erram, e eu quero ter certeza, que você agora não vai errar mais, que você vai acertar, então fala para mim aí, o que que está lá no inciso 1, na cabeça do Mário, me prove aí que vocês já memorizaram, para a galera que não assistia ao vivo, já sentia pressão, fala para mim aí, o que que vem primeiro, senhores, quem prestou atenção na memorização, no chapéu do Mário, o que que tem, no chapéu do Mário, super Mário, a resposta de vocês, está demorando de chegar, no chapéu do Mário, tem existência da união, e nos olhos do Mário, gente, tem o que, e aí, no chapéu já falei, legal, agora, nos olhos é, livre exercício, livre exercício, de 4, tá, poder legislativo, poder judiciário, MP, e poderes constitucionais, atentou contra isso, é crime de responsabilidade, se ligou, e nariz, gente, é o que, nariz, vamos lá, testando com você, nariz é o que, nariz é o que, senhores, nariz é o que, lembra do político, direitos o que, políticos, direitos políticos, individuais, sociais, lembra de políticos, e de piso, se ligou, e do 4, gente, que é o, nariz, é o bigode, o bigode, é para passar o que, o bigode, segurança, segurança, interna, do país, beleza, e o 5, gente, ele está estendendo a mão assim, para mostrar que ele é o que, para mostrar que ele tem probidade, é probidade, na administração, probidade na administração, se ligou, dentro das calças, senhores, ele escondeu o dinheiro na cueca, isso aí faz lembrar da lei o que, dentro da calça, ele escondeu o dinheiro na cueca, isso é para lembrar do que, fala para mim, e aí, fala para mim, lei orçamentária, e aqui no pé, é o que, gente, é o que, no pé, cumprimento, das leis, e das decisões judiciais, pronto, você memoriza, brincando, você memoriza, brincando, tem gente que até se emociona, quando eu ensino isso aqui, porque a pessoa fala, cara, nem se eu passasse três dias, fazendo isso, eu conseguiria memorizar, como eu memorizei agora, o cara fica até assustado, Paulo, vou ter que revisar esse negócio, vai, você vai ter que revisar, de tempos em tempos, você tem que revisar, só que cara, você puxa a informação muito rápida, muito rápida, o que você faz, agora, se você não tem um boneco, tira um print aí, inclusive, vai, tira um print, e me marca lá nos stories, vai, tira um print, e me marca nos stories, que aí toda vez que você precisar acessar a informação, é só você pensar no Mário, e lembrar lá do artigo 85, se você quiser revisar, vai lá, vou contar até três, você tira um print, um, dois, três, tira um print, tira um print, e me marca lá no, no seu story, você ligou? Olha aqui, Super Mário, para você lembrar, dos crimes, de responsabilidade, do presidente da república, que atendem contra o presidente, e especialmente contra, o que, sem dúvida, é mais importante, contra a existência da união, livre exercício dos poderes, exercício dos direitos, políticos individuais sociais, segurança interna, probidade, lei orçamentária, cumprimento das leis, das decisões judiciais, gente, cara, vocês estão vendo, é por isso que no máquina, no fórmula, no segredo da prova oral, no macete da aprovação, é por isso que nos nossos, mais de 30 cursos, a galera pira, porque, sabe, você, às vezes, está ali um ano, dois anos, estudando, e você não consegue memorizar, artigo 85, eu venho aqui, numa brincadeira, eu mostro o Super Mario, e faço você memorizar, e toda vez que você precisar lembrar, é só você colocar um áudio, aí no WhatsApp, contando para você mesmo, essa história, só você colocar um áudio, no WhatsApp, acabou, você vai arrebentar, e vai gabaritar, tudo que ele te perguntar, sobre isso, e o cara pergunta, o tempo todo, e eu sempre só trago, aqui para memorizar, algo que é muito relevante, algo que está caindo, o tempo todo, seja nas carreiras policiais, nas carreiras fiscais, seja nas carreiras jurídicas, seja no concurso de cartório, você ligou? Então assim, cara, é muito doido, é sério, é muito doido, é muito doido, é muito doido, é muito doido, ok, a Jussiara falou, eu não consigo memorizar nada, mas isso aqui, você conseguiu Jussiara? Usando essa estratégia aqui, você conseguiu memorizar, sim ou não? Eu gosto de pessoas assim, que falam que não conseguem memorizar nada, aí chega aqui e fala, cara, eu consegui, dessa vez eu consegui, dicas excelentes, Jussiara falou, dessa vez você conseguiu Jussiara? A pergunta que eu não quero calar, ela falou, eu não consigo memorizar nada, e agora? Você memorizou? Consegui, olha aí, cara, esse negócio é transformador, você precisa ver eu fazendo isso, com 500 pessoas dentro da sala, com mil pessoas dentro da sala, eu faço a galera memorizar, muito rápido, e falar ao mesmo tempo, quem conseguiu memorizar, fala aí, eu consegui, fala para mim aí, é surreal gente, é surreal, a Jussiara falou, consegui e foi o 7, caramba, caramba, é surreal, eu vou fazer isso no Instagram, porque aí eu chamo a pessoa ao vivo, e mostro para a pessoa, como é que memoriza, olha o Mário Gomes, falou, eu consegui também, caraca, olha aí, olha a Maricela falando, eu consegui, show, olha que maluco, olha que louco, agora você imagina isso aí, de forma exponencial, imagina isso aí, com todas as matérias, imagina isso aí, com todas as matérias, com os principais assuntos, surreal, 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 absolutamente surreal, só para vocês terem uma ideia, está absolutamente surreal, absolutamente surreal, se ligaram, muito top, gente, absolutamente surreal, olha, o negócio é o seguinte, sabadão, passei aqui só para mostrar, que você consegue memorizar, aquilo que você quer, se você tiver a estratégia certa, gente, agora tem um detalhe, isso aqui é só o começo, é só o melzinho na chupeta, para quem vai participar da imersão, do zero a aprovação, se você quer participar da imersão, do zero a aprovação, começa na segunda-feira, cara, é gratuito, você não paga nada, é online, curso pago mesmo, a gente só vai abrir, a gente só vai abrir, dia 2 de novembro, que é o dia da ressurreição, dos aprovados, nós vamos abrir, preparação para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral, tá, você que vai fazer, concursos de nível médio, concursos para a área policial, para tribunais, eu vou abrir dia 5, para vocês, tá, dia 5 eu vou abrir para vocês, porque é um outro curso, não é o mesmo da carreira jurídica, agora a imersão é para todos, a imersão, é para todos, tá, a imersão é para todos, dia 2 a gente abre, para cartório, para carreira jurídica, e dia 5 a gente abre, para, para tribunais, e para carreiras policiais, carreiras fiscais, você ligou? Gente, então é isso, foi um prazer estar com vocês, mais uma vez, amanhã tem simulado, amanhã tem simulado, para quem já é nosso aluno aí, valendo 200 reais, esse simulado, inclusive, tá, valendo 200 reais, esse simulado, você que está nos conhecendo agora, a gente é, faz simulado o tempo todo aqui, tá, e legal, o horário da imersão, vai ser 6 da manhã, meio dia, e 19 horas, gente, quem é que vai participar, vão ser 9, deixa eu ver, 26, 27, 28, 29, 30, outubro é 30 ou 31, gente, outubro, é de 30 dias ou 31, 31, é 31, né, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 5, caraca, são 11 dias, vezes 3, serão 33 lives de imersão, 33 lives de imersão, o negócio mais absurdo, você já viu, 33 lives de imersão, 26, 27, 27, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, gente, quem vai participar todos os dias da imersão, tem alguém que aguenta participar? Ó, o caraca tá falando aí, Matheus vai levar o simulado, não sei, o último que ganhou foi a Rosinei, eu acho que os dois últimos foi a Rosinei, ou não? Eu sei que é Marcos, ó, Marcos Guia, Rosinei, Matheus, são os ganhadores até agora, tem mais ganhadores? Além desses 3? Cara, surreal. Ó, então é isso, gente, foi um prazer estar com vocês, lá no meu Instagram, a gente acabou de fazer uma postagem, vai lá na última postagem, você curtiu, ó, seu gesto de gratidão, por eu ter aparecido aqui, num sabadão à noite, você viu aí, né, abrindo mão do convívio com a minha bebezinha, vai lá na última postagem e comenta, vai lá na última postagem, e comenta, tá? Pra quem tá me perguntando, gente, se vai poder renovar o Máquina, o Fórmula, se pode passar do Máquina por Família, dia 2, pode, com certeza, tá? Já vai conversando com a equipe aí, tamo junto, vamos pra cima e vai que dá, lá vem a imersão, lá vem a imersão, lá vem a imersão, gente, agenda aí, tamo junto e vai que dá, ó, foi um prazer, ó, meu pedido pra você, de coração, vai lá e mete 3 comentários na última postagem, vai lá e mete 3 comentários na última postagem do Instagram, 3 comentários, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, é, Instagram, perto do rio, tá? Ah, legal, meu Instagram tá aberto aqui, ó, se eu ver qual é a minha última postagem, aqui, gente, ó, vai lá nessa postagem, aqui, ó, é necessário ter títulos, tem limitidade, vai lá e comenta, mete lá pelo menos 3 comentários, quero ver, hein, se vocês vão lá, quem vai lá, gente, quem vai lá comentar agora, fala pra mim, quem que vai lá, fala pra mim, fala a verdade, quem vai lá, eu vou conferir, hein, tá legal, vai lá e mete 3 comentários diferentes lá, falando como foi a live, comentando o estado que você vai passar, você ligou? fechou? Fechou? Ah, legal, a galera tá dizendo aí que vai, tá, 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 então, tamo junto, gente, foi um prazer, beijo de coração, tamo junto, e vai que dá, ó, e convidem amigos de vocês para participar da imersão, tá, peça o link, para chamá-los para o grupo, tá, peça o link, vai ser pelo Instagram e pelo YouTube, tamo junto, beijo, vai que dá,